Novas mudanças no Gramadão da Vila A. No local está sendo construída uma arena de esportes. Gramadão do Itaipu, localizado na Vila A, já está acostumado a receber evento, tanto esportivo quanto cultural. Até o próximo final de semana ele receberá uma nova estrutura, uma arena de futebol de praia, que será a sede para a primeira Copa de Foz do Iguaçu do mesmo esporte. Além disso, ele ficará de forma permanente para outras atividades. A construção foi financiada pelo Itaipu Binacional e parceiros. De acordo com o superintendente da comunicação social da Itaipu, Gilmar Piola, a estrutura será usada entre 20 de janeiro e 2 de fevereiro para a seleção brasileira de futebol de praia se preparar para as eliminatórias da Copa do Mundo no Paraguai. Como legado, a quadra de areia ficará permanente no Gramadão e vai atender, além desse esporte, as seguintes modalidades esportivas. O futebol, o vôlei de praia, o tênis de praia, andebol, slackline, badminton, peteca, entre outras atividades. Além da seleção brasileira, outras 18 equipes da cidade de Foz do Iguaçu também irão participar dessa Copa, que ocorrerá entre os dias 23 e 28 de fevereiro. Após esses eventos, a arena também será sede para a primeira escolinha de futebol de praia da cidade de Foz do Iguaçu. Todos os eventos serão abertos para o público. Milena Arconti, para o DC Notícias. O DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo, às seis e meia da tarde. Obrigada, boa noite a todos! O DC Notícias.